Chama! Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Tá ao vivo, Rodrigo? Sabe, Jonas, isso só acaba na pé Apesar de colher as batatas na terra Vota-te que eu vou até pra guerra Chama! 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 Se inscreva no canal.